A gente tem uma história bonita, de gente salvando gente. A gente tem uma história, é... podre. Massa! Tá todo mundo calmo aqui, né? Todo mundo tranquilo, de boa, né? É bom que a gente esteja calmo hoje. Você tá aspecto? Flamengo. Você é Flamengo. Sou. Diria o quê? Remo. Remo. Você, Carol? Ah, eu desisti de futebol. Desisti de futebol. Você é uma pessoa inteligente. Obrigada. Você é uma pessoa sã. Você é Flamengo, vai a jogo. Já te vi vendo. Flamengo mexe com emoções. Eu sou Vasco. O Vasco me deixa mais nervoso. Meu pai foi chefe de torcida. Seu pai foi chefe de torcida do Flamengo, é? Foi chefe de torcida do Flamengo, é. Década de 80, 70. Década de lá atrás. O Matheus que tá aqui, a gente precisa falar com ele com muita calma, muito tranquilo. Porque não é que o Flamengo é o time do coração dele. Ele é Flamengo até morrer. Matheus, deixa eu já colocar esse relógio em você aqui. Esse relógio aqui é um relógio de batimento cardíaco. Segue seu batimento cardíaco, ó. Tá 82. 82, tá de boa. 88, calma. Matheus, você é Flamengo? Muito. Muito Flamengo. Flamenguista doente. Tipo, você vai em jogo? Muito. Que jogo foi esse? Então, vamos lá. A minha história, ela começa em 2019. Um ano mágico, assim, pra todo rubro negro. A gente vinha numa fase um pouco ruim. A gente vinha recém-eliminado da Copa do Brasil. Tinha perdido o técnico. A gente vinha. Ele fala como jogador, né? É complicado. A gente trouxe três pontos. A gente partiu. Graças a Deus aí. Era um cenário catastrófico. A torcida desacreditada do time. No jogo de ida da Libertadores, o Flamengo acaba tomando um 2x0 pro Emelec. E eu acabo recebendo o ingresso pro jogo da volta, né? Que seria aqui no Maracanã. Recebi o ingresso, vi que era o setor oeste. O setor oeste é um setor um pouco mais caro do Maracanã. Eu, geralmente, eu vou no setor norte, onde fica a torcida, onde fica meus amigos, meus pais. Eu falei, cara, eu tenho que convencer minha mãe. Agora, por que eu tenho que convencer minha mãe? Eu tenho um problema no coração, chamado síndrome de ovo Parkinson White. Que ela, basicamente, acelera os batimentos cardíacos, sei lá, 280 batimentos. Tá 113 já. Ai, meu Deus. Ele acelera 280 batimentos por minuto. Vou botar aqui só pra câmera pegar bonitinho o 114. Que foi o meu máximo, assim. E aí, tipo, quanto? 280. 280? Eu dei um... Não, mas isso não sei. É humano isso? Eu sei. Como ser um X-Men. A verdade é essa. Talvez. 280? Meu Deus. E, geralmente, ele bate 140, 230. Sendo que eu tava recém-operado. Eu tinha tratado essa arritmia, porém, ela corre o risco de voltar. Calma. E aí, eu falei assim... Eu tô calmo. Você tá calmo. É a pergunta. Tá bem. E aí, eu falei assim... Cara, eu tenho que convencer minha mãe. A deixar você ir no jogo. Porque eu falei assim... Eu sou filho único. Eu não posso morrer. Eu ficava com isso na cabeça. Eu falei assim... Eu tenho que conseguir convencer minha mãe. Então, tipo assim... Minha mãe acordava... Irmão, era café da manhã de hotel. Meu quarto nunca teve tão limpo. Beleza. Meu pai, eu falei... Pô, eu consegui ir direto. E vai pro jogo. Vai pro jogo que é isso. Flamengo é isso. Flamengo é isso. E, tipo assim... Nisso, o jogo era 10 horas. Eu saí de casa às 7. Entrei em Maracanã às 7h20. Já foi mexendo comigo. E, tipo assim... Na época, eu tinha um telefone muito ruim. A bateria dele... Ligava, ele desligava. Ele reiniciava com 5%. Ligava com 100%. Era uma loucura. E eu falei assim... Eu não posso usar ele. É tipo o seu coração. Olha ele 5% da 100%. 158. E eu lembro que eu falei assim... Eu não posso usar ele muito. Porque, tipo assim... Se o meu telefone descarregar... Minha mãe vai morrer. Vai passar no jogo. Chega o jogo. Falei... Tô dentro do Maracanã, isso aqui tá tranquilo. Tudo certo. Beleza. Nada de ruim pode acontecer. O jogo em si é de boa. O Flamengo vai em 20 minutos, eu acho. Meia hora. Ele busca o resultado. Faz os 2x0 da ida. A gente achando que ia ser o goleado. O Maracanã vem abaixo. Tipo assim... Eu tava alucinado, mano. Eu lembro que tinha um careca no meu lado, assim. Eu beijava a careca dele, assim. Mano, a gente se abraçava. Caía no chão. Chorava. E alguma coisa é coisa. Eu não posso voltar pra casa com voz. Eu tenho que chegar em casa. Tipo assim... Cara, parecia uma catarse, assim. Era um show, tipo, de rock. Beleza. O jogo se estende. O MLE que cria alguma chance de virar o jogo. Não vira. O jogo vai pra pênalti. Aí eu falei assim... Fudeu. Pênalti por... A gente... A gente sofreu muito em cobrança de pênalti. Era vice. Era eliminado. Era cruel. O problema era os pênaltis. É. Então... Aí eu falei... Mano, vou ter que pegar meu telefone pra saber quem vai bater os pênaltis. Peguei meu telefone. Falei... Mano, não vou conseguir. Aí tipo, o telefone tava desligado, sei lá. Aí eu escuto alguém, cara, falando assim... Cara, o René vai bater o pênalti. Pô, o René era um jogador, assim, não muito provido de habilidade, né? E aí, tipo assim, eu fiquei... Eu falei... Fudeu. E aí, quando eu fazia movimentos bruscos, assim, pra baixo, meu coração disparava. Eu nem vou fazer aqui, porque, né? Não, eu te peço por favor. Te peço por favor. E aí eu lembro que eu me abaixei e dei um tapa. Na cadeira. Não, na cadeira. Eu dei um tapa na cadeira. E nisso, quando eu levantei, já era. Tipo, já tava uma britadeira aqui dentro. O coração disparou. Tava, sei lá... Acelerou. Muito. Muito, muito, muito. Já tava de 200 e alguns 220, sei lá. E aí eu falei assim, pô, fudeu. Tô aqui no Maracanã sozinho. Eu prometi pra minha mãe que não ia acontecer nada. E tá acontecendo. A ideia é culpa do René. É, literalmente. E aí eu falei assim... Peguei meu telefone, liguei. Aí meu telefone ligou. Falei, pô, eu tenho que falar com minha mãe, né? Eu não posso morrer sozinho. Aí eu falei assim, mãe... E ela, ô, meu filho, eu tô tão orgulhoso. Falei, mãe, mãe, calma. Flamengo tá conseguindo, você tá tão feliz. Falei, mãe, calma. Ela, aí eu falei, mãe, atacou. Atacou. Ela, como assim, meu filho? Aqui tá no intervalo o jogo. Ao mesmo tempo que eu não queria acreditar que o meu problema no coração tinha voltado, eu não queria matar ela falando que eu tava tendo uma arritmia no Maracanã. E eu falei, mãe, calma, atacou, atacou ela. Como assim? Eu tô no delay da televisão, aqui tá no intervalo. Eu falei, mãe, atacou. Aí, tipo assim, meu telefone desligou. A bateria desligou. Aí eu falei assim, caralho, eu lembro que eu parei assim, eu lembro que eu li assim. Eu falei, mano, fudeu. Tem que fazer alguma coisa, respira. E eu sempre fico muito calmo quando eu tenho essas crises, né? É, seu coração que não. Não. E aí, eu segui, falei, cara, tem que encontrar um ambulatório, alguma coisa assim, uma emergência. Eu saí, virei, tinha uma grade assim, juro por Deus, era uma grade aqui, uma ambulatória daqui, que dividia o setor oeste do setor norte. E aí, beleza, eu entrei lá. Cara, eu lembro que quando eu abri a sala assim, cara, era tipo assim, medicina de guerra. Eram os quatro caras sentados com a camisa do Flamengo no chão, tomando soro, medindo pressão. As enfermeiras tudo louca lá dentro da sala. E aí, eu falei assim, moça. E aí, o moleque, Flamengo é isso, Flamengo mata gente, velho. E eu falei assim. E eu querendo manter a tranquilidade ali, eu falei, beleza, cara. Aí, eu falei assim, moça, eu tô tendo uma arritmia supraventricular. Porque eu já sei, eu sou cardiologista de Google. Aí, ela assim, mano, alô, eu falei, rindo desse jeito, não entendi o alfinetado. Aí, eu falei assim, pô, mas, aí ela foi, colocou um pregadorzinho no meu dedo, aí, sei lá, já tava em 215 batimentos. Ela falou assim, meu filho, você vai ter que ir pro hospital. Desde que surgiu uma ambulância, eu falei, cara, eu tenho que avisar pra minha mãe. Claro. Né, eu lembrei da minha mãe, falei, porra, minha mãe, ela sabe que... Aí, eu falei, mãe, aí eu mandei mensagem, não vou ligar de novo. Mãe, meu coração atacou, tô indo pro hospital. Juro pro Deus, meu telefone desligou. Eu enviei a mensagem e desligou. Aí, tipo assim... Você tava querendo testar o coração da sua mãe, né? Você tava querendo vingar essa coisa hereditária tua. Aí, nisso, eu já entrei na ambulância, assim, e fui indo pro hospital, minha mãe ligou pro meu pai, meu pai, tipo assim, já tava muito bêbado. Meu pai tava bebendo desde seis horas, eu lembro que... Antes de ir pro jogo, eu liguei pro meu pai, vai pro jogo, eu tô feliz. Aí, tipo, meu pai tava muito, muito bêbado. Aí, ele falou assim, aí, por sorte, ele teve esse... Se estalo. Se estalo, assim, ou ele tá indo pro Souza Guiá, ou pro Salgado Filho, que são os dois hospitais públicos perto. Cheguei no Souza Guiá, e aí, tipo, lá eu tomei a pior remedicação da minha vida, que é a adenosina, que é basicamente um remédio que ele causa uma assistolia. O que é assistolia? Ih, olha aí. Pelo amor de Deus, se tiver algum... E no Telecurso 2000 de hoje, você vai aprender sobre o coração. É isso mesmo, vamos a revisar. Basicamente, é uma parada cardíaca controlada. Então, geralmente, você tem que tomar esse remédio, tipo, numa sala vermelha já. Eu fiquei sabendo isso recente. E aí, eu lembro que, tipo assim, ele falou assim, cara, olha só. E o médico era tricolor, é muito bom você alientar isso. Porque ele chegava assim, pra mim, ele falou assim, ó, vou fazer essa medicação, você vai sentir que você vai morrer. Mas, juro por Deus, era uma linguagem... Eu não sei se isso aí faz parte da doutrina, tipo assim, dá um choque de realidade. Eu falei assim, você vai achar que você vai morrer, a sensação é de morte, mas você não vai morrer. Até então, eu nunca tinha tomado esse remédio. E aí, ele falou assim, só levanta o braço. Juro, tipo assim, eu morri. Meu coração, tipo assim, eu lembro que o meu braço ficou branco, você fica, doutor, doutor, eu tô morrendo, doutor, eu tô morrendo. E ele, calma, você não tá morrendo, você não tá morrendo, você não tá morrendo. Doutor, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Juro, meu braço, ele pesava. Meu braço, ele pesou muito, 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 muito. E aí, beleza. E ele tomei o remédio, ele falou, espera 10 segundos, 20 segundos pra ver se volta. Não reverteu. Ele falou assim, vou fazer mais uma dose. Meu Deus, que loucura. Vou fazer mais uma dose. Falei, caralho, agora eu vou morrer. E aí, eu já tava, tipo assim, preparando o testamento. Falei, mano, minha mãe vai me matar, eu não posso morrer. Eu prometi que eu não ia morrer pra minha mãe. E aí, beleza. Ele foi pra, ele foi pra, a segunda medicação. E aí, que eu me dei conta do meu redor. Eu olhei pra frente, tinha um policial. Eu olhei pra outra frente, tinha outro policial. Eu olhei pra porta, tava um policial, tudo de fuzil, assim. Quando eu olho pras macas, tipo assim, eram uns quatro bandidos, assim. Todos com a camisa do Flamengo. Algum casaco, alguma camisa. E aí, eu fui ficando... Aí, piorou, eu falei, pô, Souza Guerra. Isso aqui é Souza Guerra. E eu comecei a ficar desesperado. Falei, mano, eu tenho que sair daqui, porque, tipo, eu tinha tido um tiroteio no Souza Guerra recente. Falei, mano, já era, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. E aí, minha situação foi piorando, eu fui ficando nervoso. Eis que chega um... Aí, tipo assim, eis que chega um PM, e olha pra mim e fala assim, Você tá sob custódia? Porque eu também tava de Flamengo, né? Aí, eu falei assim, tô sim. Eu fiz isso. Para o remédio? Não. Então, eu fui saber, tipo, depois disso tudo. Falei, já tô sim. Aí, ele, tão novo. Aí, eu falei assim, pô, irmão, Flamengo é isso. E falei assim, coração é foda. Sendo que, tipo assim, acho que ele não entendeu a resposta que eu dei, tá ligado? Aí, ele me olhou assim, com uma cara de maluco, tipo, caralho, isso como é que tá fazendo, tá ligado? E foi falar com outros policiais, foi falar lá com os outros caras. E aí, beleza. Eis que o médico volta com a segunda medicação. E me dá. E aí, eu morro de novo. E aí, não voltou. E aí, ele falou assim, porra, estranho, já era pra ter voltado. Vou fazer com dose dobrada. Meu Deus do céu, esse médico é o brilhante Ustra, ele é o... Porra, aí eu falei assim. Aí, eu falei assim. Aí, eu lembro que eu pensei, cara, se essas normais eu já tô morrendo, com a dobrada eu vou morrer. Claro. Aí, tipo assim, cara, juro por Deus, quando ele falou, vou fazer dobrada e saiu, meu coração voltou. Reverteu. Reverteu. Aí, eu falei assim, pô, tô de boa. Voltou quando vocês voltaram e parou de fazer... Isso. Voltou ao ritmo normal. Aí, a cadência tá furiosa. Isso aí. Nisso, eu olho pra porta, assim, do Sousa Guiá, tá meu pai pulando. Aí, eu só vejo alguém muito, tipo, parando ele assim, e ele, meu pai, sumiu. Aí, eu falei, pô, meu pai já sabe onde eu tô. Tá sob custódio também. É, também. E aí, tipo, o médico foi, aí passou esses dez minutos, o médico falou assim, cara, você tá liberado, pode ir embora. Vira aqui a direita e vai saindo. E aí, eis que eu tô saindo, assim, do hospital do Sousa Guiá. E aí, eu vejo meu pai já, tipo, porra, passamos, assim, meu pai tava lá no furo. O pai dele, importante, era o Flamengo. Meu pai, tipo, meu pai chorando, a gente chorando, pô, tinha dado tudo certo, né? Ah, só, é um prazer, tu faz igual. Eu desejo isso a toda mãe e todo filho do Brasil. Aí, eis que eu tô indo embora, assim, já, eu escuto, ô menor, ô, 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 aí, tipo, uma gritaria, assim. Eu falei, pô, não é comigo, ô, vai, ô, vai, ô, ô, aí, eu olhei, era o mesmo policial da custódia. Aí, eu falei assim, ô, irmão. Aí, ele, tá indo aonde, menor? Falei, cara, eu fui liberado, eu ganhei alta. Ele, tu não tava sob custódia? Falei, tava, mas, assim, já voltou ao normal e... Você achou que... Cara... Você achou que sob custódia era... Do médico, do médico. Já tá sob a observação, eu vou cundir. Observação, custódia, claro. E aí, eu falei assim, já, mas o médico me liberou. Aí, ele, pô, tu não tá com aquele grupo ali, não? Eu falei, não, eu vim do Maracanã, mano. Aí, ele, aí, tipo, ele me xingou, tipo, vai pra merda, não sei o que lá. E aí, tipo, eu segui viagem, tipo... Com o seu pai. E aí, tipo, minha mãe encontrou meu pai e depois eu, aí, tipo, assim... Aí, saiu... Bateu e tal. Não, tipo, humilhou todo mundo. Claro, lógico, a mãe tem que fazer. E o Flamengo passou. E o Flamengo passou e deu tudo certo, graças a Deus. Fomos campeões. Fomos campeões. E aí, você pode pensar, depois dessa saga toda, bom, o coração tá bom, tá legal, você tem que operar o coração, não tem que? Eu ia operar hoje e adiei a cirurgia pra estar aqui. Olha que loucura. Ele adiou a cirurgia. Eu não sei se eu tô feliz ou eu te esguelo. A tua mãe sabe que você adiou a cirurgia. Sabe, sabe. Tem certeza? Eu falei com ela, falei, pô, mãe, não vou operar porque tem um pouco. Aí, como é uma coisa muito especial, não só a história, ao máximo, o Flamengo foi campeão e você fez essa delicadeza de adiar uma cirurgia do coração pra estar aqui, eu pensei assim, eu preciso te agradecer de alguma forma. Não adianta só falar obrigado e tal. E aí, também coloquei esse relógio aqui pra ver se o seu ativete vai, porque a gente conseguiu um presente pra você legal. que a gente pegou uma camisa do Flamengo e pediu pra todo mundo que ganhou aquele título pra assinar pra você. Cadê o presente pra ele? Cadê o presente pra ele? Cadê o presente pra ele? Dá aqui. O time do Flamengo todo assinou isso aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tem que botar. Eu te amo, cara. Eu te amo. É, lógico, é sério, pô. É tudo assinado pra você. E aí, quando você opera o coração, vai com essa blusa, tranquila. Tá bom? Obrigado. Que bom que você tá aqui. Como é que você é a sua mãe? Flávia. Meu pai é Fabiano. O seu pai? Tô no erro. Flávia. Um beijo pra senhora. Seu filho é maravilhoso. Obrigado. Então, eu quero conversar. Começar com o Pablo. Olá, olá, Brasil! Olha aí. E queria te tranquilizar pra dizer que não tem janelas aqui. Então, que você pode ficar tranquilo. Se você quiser ir embora, você pode ir normalmente pela porta, viu? Meu amor, tem bebida. Tem gente legal. E conversas de risadas eu fico. Eu adoro. Inclusive, é um prazer estar aqui. Então, no nosso programa, eu sempre dou risada das histórias. Que bom, que bom. E quem diria que eu ia estar aqui, nesse lugar aqui, contando uma minha? Não, e tem... Eu diria. E mais. A história dela ainda tem vídeo pra provar. No final, é uma coisa maravilhosa. É porque quando eu conto essa história, ninguém acredita. Porque todo mundo sabe que eu sou muito, muito, muito medrosa. Então, tipo, eu mostro o vídeo e falo assim, bicho, tu é louca? Mas você tava onde? Eu tava em São Paulo. Tinha acabado de sair de um show. Isso foi em 2017. Tá. Tipo... Tava no começo da minha carreira. Tipo, nem todo mundo me conhecia. Mas tinha muita gente que já me conhecia, já me abordava. Tinha aquele carinho gostoso, né? E eu fui pra um festival de música em São Paulo, em 2017. Fui com as minhas amigas. Mas pra participar? Não, pra me divertir. Boa. Eu queria muito ir pra esse festival porque, nos últimos anos, eu ainda tava na faculdade, não tinha dinheiro. Minhas amigas iam, eu ficava vendo. Ai, um dia eu vou nesse festival, vou arrasar, vou lá me divertir. E coincidiu em 2017 de eu ir pra esse festival. Chegamos lá, tipo, não tinha VIP. Nunca houve isso, tá? Em 2017, VIP, acesso, preferencial, inclusive, nem grávida estava. E aí? E não, continuam não estando. Mas aí a gente foi, entrou pelo portão ali. Já no começo, algumas pessoas, Pablo, Pablo. Só pra colocar vocês assim, a par da história, foi na época, já tinha lançado, open bar ali, e meu primeiro álbum, Vai Passar Mal. Então tinha, já caiou, então a galera já me conhecia um pouco. O pessoal sabia. Ah, aí eu fui, tava trabalhando no amor e sexo nessa época ainda. Então a galera me via muito na TV. Aí entramos, fomos pro primeiro palco, pegamos uma bebida, você sabe que fila de, pra pegar bebida, amor, festival, é aquele babado. Você tem que ir no festival do ano passado pra pegar pro próximo, né? É o inferno, mais ou menos isso. A gente pegou as bebidas, eu saí indo assim, correndo, aí o pessoal já juntou. E eu, ai, que alegria, o povo me reconhecendo. Que máximo, sou famosa, adoro. Aí tirei foto com a galera, fui pro primeiro palco, consegui curtir. Tipo, ali, eu cheguei muito cedo no festival, cheguei uma hora da tarde, então deu pra ver os primeiros shows. E no decorrer do que o festival foi acontecendo, o sol foi ficando mais apino, a cachaça foi entrando, eu já fui ficando mais, mais pra lá que pra cá, né? E aí juntou muito os fãs e, naquela época, eu não tinha, eu não tinha essa noção assim, tipo, ai, vamos aqui fazer uma fila, fazer uma foto e tal. Tipo, hoje em dia eu sei que o que me aconteceu naquele momento foi uma grande crise de ansiedade. O meu coração já... Ah, porque foi juntando os look in there de tudo. É. E ficando em volta de você e foto e foto e puxa e leva e vai. E eu usava mega hair nessa época, levaram o meu mega hair, teve gente que levou, sim. Aí postou assim, ai, que fofo. Eu peguei uma mecha do cabelo da Pabllo, eu senti vagabundo. Pabllo, sai. Mega hair babado. Enfim, fui pros outros shows, aí a galera das marcas já estavam falando, quem é essa gata, ela é conhecida, tal, tal, tal. Ai, é a Pabllo Vital, nós vamos... Ai, deixa ela entrar aqui no nosso stand, eu não sei como é que chama. E aí disso eu fui, de stand em stand, onde dava, chegava, fazia, acontecia. Aí a gente saiu pra um show que eu queria ver muito, que é de uma cantora chamada Amor. Aí eu fiquei bem na frente, tive que ir recuando, porque realmente ficou impossível. E aí eu fui correndo assim com meu pai pra pegar umas bebidas, o show ia começar, né, a gente ficar ali na frente. Amore. Eu só escuto um grito de trás ali, é a Pabllo, é a Pabllo, aquela menina, drag queen. Aquela menina, drag queen. Aí, sabe quando você vê, alguém chama seu nome, mas você fala assim, não, contato visual, não, não faz contato visual. E fui andando pra frente, aí ela, Pabllo, Pabllo, Pabllo. Aí eu falei, não vou fazer a doida, né? E aí, lá, 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 lá. Juntou um monte. No que eu olhei pra trás, tava um stand que tinha um negócio enorme, assim, tipo, inflável, enorme. Mas, tipo, enorme mesmo, parecia um prédio de... Como é que chama? Esses brinquedos infláveis mesmo. Pula-pula, assim. É, só que era muito grande. E aí, começou a juntar no que eu atendi alguns fãs ali, meio que ficou insustentável, né? Até pra segurança da galera, aí a mulher me puxou pra dentro. Aí eu falei assim, nossa, moça, obrigada, tal, tal, tal. Pra dentro desse stand. É, desse stand que era maior, tinha DJ, tinha tudo. E aí, o cara já foi me dando um papel pra eu assinar. E aquele no free song, assim, gente, sempre leiam o que vocês vão assinar, pelo amor de Deus. Pode ser ver. Aí, no free song, eu já peguei assim, é um autógrafo, vai. Eu assinei, aí eu tava com os meus dois pais, quem não sabe, eu tenho dois empresários, eu chamo eles de pais, eles entraram comigo nesse stand, aí a gente subiu um andar. Aí o homem, não, não é mais pra cima. Aí eu, ai, deve ter um open bar em cima, né? Acho que eles devem estar lá. Aí subimos mais um, subimos mais outro, aí tinha outro em cima. Eu falei, ai, não vou subir, não, já tava vendo o povo igual formiguinha lá embaixo. E eu sou um pouco assim, um pouco não, não gosto de altura. Eu sempre falo, se Deus quisesse me ver no ar, eles tinham me feito um passarinho. Não, gente, entendeu? Tipo, gata, deixa cada um no seu lugar. E aí todo mundo pula, pula. Eu pulo o quê, Mona? Aí eu... Pula? Gente, pulando pra onde? Você lá no segundo andar. Eu falei, eu não vou pular, Mona. Tá doida. Não, pula. E aí o meu pai falou, não, filha, é que aqui é, tipo, pra você sentir um radical. Eu falei, pula primeiro, então. Mas pula onde? Nesse negócio, tipo... Ah, no inflável? Nesse inflável, tinha as... Olha, a gente imagina que tinha as rampas, tinha o inflável, e vai ser pulava daqui, pulava no inflável. Só que assim, salto livre, não tinha corda te segurando, não tinha nada. Gente, e não podia voltar. Só fé. Fé e Deus. Que não te fez passarinho. Nossa, gata. E eu falo uma coisa aqui pra vocês, vou falar aqui uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu só não me borrei porque realmente Deus foi muito comigo. E aí a galera falou, Pablo, pula, pula, pula. Vocês já fizeram coisas porque o povo fez enxame? Gente, isso é péssimo, isso é péssimo. Nunca vai dar bom, nunca vai, porque os outros estão falando. Vai, vai. É tipo, vira tequila. Vira, vira, vira. É o famoso, até se ele pular da ponte, você pula também? Você pulou. Toda, sim, não vou pular. Aí eu olhei assim. Aí, gente, já fiquei gelada, minha mão já ficou branca assim. Aí meu pai, vai, filha, pula, tá todo mundo olhando. Aí eu falei assim, quer saber, minha primeira vez aqui nesse festival. Eu vou viver emoções. Aí a mulher falou assim, tá, moça, como é que fala? Como é que faz? Aí a mulher me vira e fala assim, é muito fácil, você respira, a gente vai contar de 1 até 3. E não é que a gente vai contar de 1 até 3. Tinha um LED enorme que fazia 3. Virou um acontecimento. Gente... E você confundiu dos fãs, você virou um palco. Não, o show foi meu. O show foi seu. Aí eu segurei, pedi adeus, pedi meus olhos de chás pra me protegerem bastante ali naquela hora. E pros bombeiros, né, porque uma coisa mais mundana também é bom. Não, ali embaixo já tinha, eu sabia que se acontecesse alguma coisa, realmente não sei o que aconteceria. Minha maca. É, amiga, uma maca, um desfibrilador, um sei lá. E aí a mulher falou assim, só quando você for pular, pula com os pés juntos, porque é perigoso você se machucar. Puxa, tu ia? Aí eu corri, corri, corri e pulei. No que eu pulei, eu abri minhas pernas. Eu abri minhas pernas e aí eu fui igual uma barnazinha assim. Vum, vum, vum. Tipo, quando você pula, gente, eu não sei, eu não estendo de física, mas é quase impossível você grudar a perna no ar, porque você tá... Sim, você tá que nem uma barra mole, né? E aí, quando eu caí, eu lembro que foi uns cinco segundos assim, eu vi minha vida inteira passando diante dos meus olhos. Você caiu de frente, de costas, caiu como? Eu acho que eu caí assim... Você nem sabe. Eu caí, eu caí e o negócio me abraçou. Ah, porque você cai e aquela inflada vai vir. É, eu pensei que eu ia fazer assim, ó, bum, pro outro lado, assim. Eu te juro, na hora que tu olha, tu vai falar, vai me jogar pra outra arena, pro outro palco. É, a fase dois. Aí eu caí, no que eu levantei, eu pensei que eu ainda tava caindo. Aí eu tava em coma. Amiga, quase, te juro. Gente, é uma sensação quase de pós-morte, assim, realmente. Do you believe in love after love? Nunca mais, gente. Eu falo pras minhas amigas, não me chamem em montanha-russa, não me chamem em Roda Gigante. Já passei vergonha na minha mãe, já, que eu comecei a chorar na Roda Gigante. Na Roda Gigante? Amor, para, para. Gente, eu não gosto. Vocês têm alguma fobia com a altura aqui? Eu não gosto. Mas não parecia que você tinha tanta fobia. Vamos ver o vídeo dela pulando? Amor, eu fui coagida. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, eu tonta. E o que é isso? Onde eu tô, meu Deus? Olha lá. Que loucura. O tombo ali é maravilhoso. A pessoa tentando fugir dos fãs tem que se jogar do prédio. Tiago, você é um exemplo de uma pessoa certa na hora errada. Sou. Às vezes já aconteceu o contrário também, isso é ótimo. A pessoa errada na hora errada. Mas na tua história ali, a hora foi bem errada, hein? Cara, que erradaço, né, meu? Foi um timing muito bom. Que sensacional. E o mais impressionante é que eu insisti, né? Porque ameaçou dar errado o que seria errado, né? Ou seja, ameaçou dar certo. Então calma, sem spoiler. Vamos começar. Você tava onde? Que ano? Que hora? Que isso? Que isso? Cara, o ano, não me lembro exatamente, mas já tem aí uns 12 anos. Mas já tinha moreminho na tua vida, já tinha acontecido. Já, já. Já tem uns 15 anos isso. E eu tava, eu morava aqui perto do Projac, por uma questão de logística, e aí decidi me mudar. E aí comecei a procurar apartamento pra me mudar e decidi escolher um lugar seguro pra fazer isso, pra morar bem, morar seguro, morar tranquilo. E fui pra um endereço nobre do Rio de Janeiro, Zona Sul, uma rua bastante conhecida, mas bem nobre, um CEP bem caro. E aí eu marquei com as corretoras, eram duas moças, e pra não perder o costume, me atrasei um pouquinho, eu sou um pouco atrasildo. E aí marquei às 11, cheguei umas 11h20, umas 11h30. Boa! Quando eu cheguei na porta do edifício, fui subindo a ladeira, era uma ladeira, e aí deixei o carro embaixo e fui subindo, já era um esforço importante. E aí cheguei na frente do edifício e nada das corretoras. Pensei, falei, pô, peraí, me atrasei, me ferrei, tudo certo, é bom pra aprender. Foram embora, né? Vou embora, vou embora. Comecei a descer a ladeira de volta. Quando eu cheguei no final, e só quando eu cheguei no final, me ocorreu que eu devia aproveitar que eu tava ali e começar a ver o que eu queria ver, etc. E se eu gostasse do apartamento, depois eu ligava pras meninas e combinava uma nova visita. Mas não ligou pra elas perguntando onde é que elas estão? Liguei. Telefone toca, ninguém atende. Liguei pra uma, liguei pra outra, liguei de novo, liguei de novo. Falei, cara, vou voltar lá e vou olhar. Você podia ter ido embora. Podia ter ido embora. Essa história podia ter ido embora. Aliás, eu devia ter ido embora, porque nada justificava voltar à ladeira. Subir a ladeira. Já era um penúcio. Mas era, de repente, um apartamento, uma oportunidade boa. Falei, ah, vai que vale a ladeira. Voltei. Volto à ladeira. Quando eu cheguei na frente do edifício, eu olhei pra dentro, assim, era uma grade, tinha uma entradinha, um jardim e a entrada social. O porteiro tava sentado, assim, na cadeirinha dele, na mesinha dele e tal, uma cara de paisagem, normal, zelador. Profissional. Digno. Isso. E toquei uma vez, ele levantou a cabeça assim, olhou pra mim, esperou um tempo e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu entrei. É a função dele, isso aí. Entrei. É velho. E a minha esquerda, assim, tinha um sofá da recepção da portaria do edifício, um garotão sentado, devia ter uns 20 e poucos anos ali, 21, 19, por ali. Garotão. Quando eu entrei, falei, bom dia, bom dia, por favor, eu queria... Caralho! É você? Tiago Lacerda? Aí eu olhei e falei, bom dia. Pô, cara, eu sou muito seu fã, me dá um... Posso te dar um abraço? Pô, claro, pô, um abraço. E eu, assim, achando aquilo estranho. Que rapaz legal, hein, Tiago? O cara olhava pra mim, ele era baixinho, ele olhava pra mim e dizia, que maneiro, o cara da novela é você mesmo? Deixa eu ver. Pô, minha avó te adora. Pô, que legal, manda um abraço pra ela e tal, não sei o quê, por favor. O que você veio fazer aqui, cara? Falei, não, eu vim ver um amigo, até, por acaso, não falei que tinha ido. Achei que tava estranho. Mas eu não vou dizer o que eu vim fazer, nem onde. Beleza. Aí ele falou, caralho, é tu mesmo? O cara da novela, o galã, que maneiro. Ai, tu é grandão, hein, não sabia. Mas tu veio ver um amigo, porra, tu deu muito azar, cara. Eu falei, pô, por quê? Eu falei, pô, tamo assaltando o prédio inteiro. Oi? O cara era um dos assaltantes? Eu olhei pra ele. Não, mentira. Porra, você tá de sacanagem. Aí ele levantou a blusa, sentiu um 38 enfiado aqui. Ele falou, não, 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 tamo falando sério. Caralho, é tu mesmo? Caralho, vem cá, vem cá. Aí, ó, fica tranquilo, que a gente já tá terminando o serviço, mas tu tem que vir comigo. Me abraçou. E veio me trazendo. Falou assim, tem dinheiro aí? Aí eu botei a mão na casa e falei, pô, tem 20 reais. Ele, 20 reais, me dá aqui. Aí ele falou, celular. Eu falei, tá aqui. Ele falou, me dá também. Aí ele falou, caralho, que maneiro, o cara da novela. Vem cá, vem cá, vem cá. Me puxou. Quando ele abriu a porta que ligava o social do hall de serviço, quando ele abriu, tinha uns quatro caras, acho que tinha uma menina também. Nessas horas a gente não... Nem presta atenção. Eu acho que tinha uma menina e tinha uns três caras a mais ali, todos carregando em caixas no edifício. Sim. As roupas, o roubo todo. É verdade mesmo. Esse cara, quando eu olhei pro porteiro, o porteiro tava derrotado na realidade. Ele não tava digno. Ele tava derrotado. Ele tentou te dizer, né? Ele me olhou tipo, pô, que merda. E aí o cara falou assim, aí, olha só quem veio visitar a gente. Olha aí, você, você leva lá pro chefe. E eu falei assim, pô, não tô acreditando, cara. O que que eu vim me meter? Podia ter ido embora. Podia ter ido embora. Aí o elevador subiu, primeiro andar. Quando abriu a porta, tinha um cara do meu tamanho, assim, mais alto até... Quando ele abriu a porta, o cara me viu, o cara disse assim, puta que eu parei. Que erro. Quanta honra. Quanta honra. Aí eu falei, bom dia. Aí o cara, assim, o que que tu veio fazer aqui, meu camarada? Eu falei, não, vim ver aí um apartamento e tal. Aí nessa hora... Deve já tá vazio até pra ver o apartamento. Aí nessa hora eu falei assim, aí eu ouvi uma criança chorando. E foi quando me ocorreu que não era só, não eram só os pertences que estavam saindo. Tinha um reféns, tinha gente ali. Caraca, que isso. Eu falei, caraca, e agora? Eu falei, pô, então, pois é. O teu camarada falou que vocês já estão terminando o serviço aí. Fala o seguinte, me dá um tempo, combina com um tempo aí que vocês precisam pra resolver, que eu libero a galera. Deve ter o pessoal aí. Ele olhou pra mim e falou assim, não, só porque tu é artista? Vou confiar em você, meu camarada? Eu falei, não, pode confiar. Ele, não, 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 não. Vem com a gente. Esse aí era o chefão? O chefão. Aparecia ser. Pelo puta que pariu, conta um. Eu achei que era. E aí o cara me traz assim e aí entra no apartamento do primeiro andar, e era pela cozinha, e à esquerda, logo aqui, tinha uma porta. Então o cara entrou primeiro, era um quarto de serviço ali. Quando ele abriu a porta, eu não vi. Mas logo em seguida eu apareci. Mas ele abriu a porta assim, aê, puta que pariu, que sorte vocês têm, hein? Olha só quem veio visitar vocês. E aí entrou. Aí entra eu. O Mickey Mouse. Uma cara, por que isso? Brother, quando eu apareci, quem tava chorando parou. Quem tava sentado levantou, quem tava em pé sentou. Cara, as pessoas me olhavam com uma cara, tipo, naquela iminência. O que que tá acontecendo? Quem é o próximo? É o Faustão que vai entrar, né? Óbvio. Óbvio. A pessoa deve ter pensado, morri, morri. Ele faz parte de tudo isso? É, cúmplice. É uma armação de desfavulação. Ou então, onde é que tá a câmera? É uma novela, né? Era uma brincadeira do Luciano Huck, a verdade era. Era um cúmplice. Aí eu passei e olhei pra gente, não dava nem pra dizer bom dia, né? Como é que você fala só dia? Aí eu falei... Opa, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso. Aí eu falei, opa, opa, dá licença. Fui entrando, aí o cara falou assim, a senhora com a criança, eu falei, pô, vai liberar a criança ali. O banheiro, trancou a menina com a criança no banheiro, é uma babá. Meu Deus. Botou a menina com a criança no banheiro, fechou o banheiro. E aí eu entrei, ele, antes de fechar a porta, ele disse, aí, não é porque o artista tá aqui que nada mudou não, hein? Ninguém abre essa merda aqui, vou botar uma granada aí que se abrir vai explodir tudo, não sei o que, tá, 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 tá. Que isso, ameaçou vida. Ele fechou a porta e eu fiquei lá dentro, com um prédio. Aí eu, eu tenho que dizer alguma coisa, né? Aí eu virei pra todo mundo e falei assim, olha, sei que deve estar complicado, difícil e tal, mas os caras estão terminando o serviço. Não tem granada nenhuma na porta, mas também ninguém vai mexer nessa maçaneta. Fiquem tranquilos, daqui a pouco vai acabar. E aí as pessoas voltaram a chorar e voltaram a se enlouquecer. Você foi uma esperança. Não, você tava muito plena. Não, e cruel, né? Porque é uma esperança e tudo, toma e volta. E aí ficou ali e tal. E aí eu descobri que as corretoras estavam ali já. Elas chegaram no horário. Elas estavam no horário. E ficaram mais tempo presas. Elas se apresentaram. Oi, Thiago, a gente que queria apresentar pra você. Apresentou. Elas se apresentaram. Olha esse quartinho de serviço, que maravilha, Thiago. Como cabe gente. Como é limpo, né? E aí, cara, ficou nessa situação e tal. Daí deu um tempo. Eu não me lembro mais muito do diálogo ali dentro. E logo depois o porteiro subiu, foi liberado. Os caras de fato estavam terminando o serviço. Ah, eles são rápidos pra caramba. E aí o cara abriu. É um serviço que eu sempre contrato, que me resolve. E o cara abriu a porta. O porteiro subiu, abriu, liberou todo mundo. E as pessoas estavam aliviadas e resignadas, porque de fato parece que os caras fizeram um serviço. Que loucura. E não teve violência com ninguém. Ninguém morreu. Ninguém, enfim... A violência em si, mas não foi... Não se estendeu. E eu me lembro que a gente saiu do quarto, as pessoas meio baratinadas, aquela situação, caraca, o que aconteceu, né? E aí a gente foi descendo, em ordem. Todo mundo no elevador e tal. Com os seus apartamentos, né? Não voltou ao normal. Não, e todo mundo foi pra rua. Ninguém foi pros apartamentos. Todo mundo desceu pra rua. E aí tava um clima de... Merda. É, já acabou, tudo bem. Parecia que a gente tinha ido à feira, assim. Tinha um clima meio... E as pessoas só ficaram tensas quando a gente ouviu a sirene da polícia. E isso também é muito revelador, né? É, muito. E aí, quando teve esse sinal de que a polícia ia chegar e tava chegando pra dar conta do que tinha acontecido, aí foi a minha deixa pra ir embora. Eu fui embora e tal. E eu descobri que nessas horas, assim, eu acabo processando com muita calma esse momento de confusão ali na hora. E depois a ficha cai, né? Depois eu fiquei nervoso. A gente ri dessa história... Tava falando com você até, Fábio. Mas, assim, pra mim... Essa história não é exatamente uma história engraçada. Ela é uma história trágica, né? É, pra gente é engraçado, né? É, e acaba sendo engraçado porque já passou muito tempo, não aconteceu nada. Eu tô aqui, tá tudo certo. Mas a verdade é que é uma situação delicada da realidade, né? Então, assim, eu conto essa história sempre com um pouco de cuidado, vocês viram. Mas a verdade é que é, assim, diante do que poderia ter sido e acabou não acontecendo, a gente acaba dando risada anos depois. Mas é inusitado, é maluco pra caramba. Mas você alugou o apartamento dessas corretoras depois, não? Não, não, não. Acabou virando outra coisa e, enfim... Deveria ter feito uma proposta, ia comprar mais barato. Mas não era pra dar certo.